Oi gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus 10 looks antigos, enfim, teve um que eu achei que eu tô até com vergonha, mas vamos mostrar esses looks, né? A primeira foto que eu coloquei no Instagram, ai que medo, é essa aqui ó, vocês estão vendo, né? Gente, o que será que passou na minha cabeça? É um look que eu não usaria, claro que eu não usaria, e aqui eu já era personal style, eu desfazia várias produções, eu acho que a galera de moda é tudo surtada, e a gente tenta ser muito criativo, faz isso, desenha aqui pra mim, desenha a produção, o que seria esse óculos? Não, não sei, esse bico, essa franja eu tinha surtado, com certeza, foi um surto psicótico, assim, vocês já surtaram em casa? Se sim, comentam aqui pra mim, porque eu surto, eu corto a franja, então quando eu me virei de franja é que eu surtei. Enfim, vamos pro próximo look, até agora eu tô indignada com um, mas vamos pro próximo. Look 2, gente, eu sou palmeirense, desculpa os corintianos, flamenguistas, enfim, amo todos os times, mas, olha isso, dá uma olhadinha aqui, não tô entendendo o que que eu fiz, e a perna torta, mas eu usaria assim esse look, assim, eu usaria a carteira, que eu amo, a blusa verde, uma blusa regatinha verde, e cortaria esse bico, né, manteria o short sem esse bico, esse bico não é legal, não favorece, não, então, mas eu usaria a blusinha e a carteira, e pulseira, eu amo pulseira. E o que que eu mudaria assim também, acho que a postagem da foto, não colocaria mais esses quadradinhos, né, eu não sei o que passou na minha cabeça. Enfim, né, vamos lá, vamos lá, next, look inverno, gosto, amo ele, apesar desse chale, né, da vovó, gosto bastante, é uma coisa vinda, de retrô, é um look, era monocromático, né, eu resolvi colocar o cinto e quebrar o look monocromático, eu gosto assim, mas é uma combinação que eu gosto muito, amarelo com preto, usaria. Enfim, vamos por próximo, gente, look festa, o que falar desse look festa? Patrícia Bonaldi, beijo Patrícia Bonaldi, amo suas roupas, seus vestidos, gente, eu não tenho nem palavra pra falar desse vestido, usaria ele o resto da minha vida, eu entraria nele, dormiria com ele, sairia diva, maravilhosa, todos os dias com esse look, enfim. Próximo look, look do dia, eu queria saber o que passou na minha cabeça no look do dia, vocês estão vendo, né, está prestando atenção? Essa, era uma cropped, eu acho que essa blusa, aí eu estava um pouquinho fora de forma gorda, eu resolvi subir a saia, pra tampar a amarilha, é muita criatividade, mas existe muita criatividade, é impressionante, e a bolsa de verniz, um look verde com couro, com a lixinha, eu não usaria mais esse look, não usaria, gente, eu estou aqui analisando, vocês estão analisando, para vocês estão aqui, ó, e eu estou analisando o celular, né, que ela fica assim. Eu não usaria, a blusa eu usaria, assim como a calça alfaiataria, que eu acho que ia ficar super bacana, com cintura alta, mais chique, né, enfim. A bolsa também, eu usaria todas as peças desse look, mas montando outros looks, mais sofisticado, mais fashion, é isso, né, vamos ver o próximo. Ai, esse look white, eu amo esse look, calça vermelha, não, eu estava, estava no jardim, gente, São Paulo, beijo para a cidade de São Paulo, São Paulo, vida com a mudança, adoro voebo, jardim, enfim, vamos ver, eu usaria esse look inteiro, só no, eu não gostei do celular, assim, eu gosto mais do iPhone, usaria, as calças ainda estão em alta, toda, né, destroyer, enfim. Ah, esse look usado, estou com o Arthur Kalman, a trilha dele é fantástica, ele é uma graça, eu sou apaixonada por ele, um beijo, Arthur. Esse vestido, ele é maravilhoso, com certeza eu usaria. Na época, gente, eu não usei esse vestido, eu acabei ficando com outro vestido e me arrependi, plenamente. Hoje, eu acho que eu buscaria esse vestido e sairia diva, era um casamento de uma amiga minha, tem uns espanhóis, algum negócio, assim, era a história, aí eu achei que ela está muito friguete, entendeu? Aí eu falei, não, eu fui três tão a menos de cima, melhor, para não errar, viu, gente. Look viagem. Esse look tem história, foi muito engraçado, eu achei que eu estava arrasando linda a diva, mas eu usaria ele de novo. A hora que eu cheguei, né, quando eu estava na reunião, feliz, a pessoa falou, onde você vai de professora? Eu falei, gente, isso é um look fashion, professora, acabou com o meu look, eu estava achando super executiva, estava achando super diva, a pessoa vira onde você vai de professorinha. Mas eu usaria esse look de novo, em verinho. Gente, agora olha aqui esse look, agora eu estou com um look monocromático, então eu queria, né, esse é um look básico, de básico não tem nada, né, que eu estou com uma bota over queen, maravilhosa, eu amo. Pretinho básico, preto é muito bacana, galera, por quê? Ele emagrece, porém envelhece, tá? Então na tabela de cor a gente tem que tomar cuidado o que você quer passar, entendeu? Você quer ser magra ou você quer ser velha? Você precisa, brincadeira, mas é verdade, não é brincadeira, não. Eu usaria, eu não usaria mais a camisa, porque eu já achei um defeito assim. Não é bacana quando você coloca a camisa, ó, vocês estão vendo aqui? Está vendo que está meio assim, aberto, alguma coisa assim? Que ela foi, não usa, não fica legal. Então eu acho que eu estava gordinha, não sei, a camisa não estava me servindo e eu resolvi com ela assim mesmo, né? Então eu não usaria a camisa, a saia eu usaria. E a bota eu tenho ela até hoje, eu uso ela bastante, ainda está em alta. É isso, um look básico. Próximo, ah, último look postado. Gente, eu amo blusa, ombro a ombro. E aquela saia... Gente, vocês lembram da saia? Eu ia mostrar aqui pra vocês não, tá aqui, né? Essa saia verde era aquela saia que eu não usaria mais nada do look, que trocaria tudo. Então, olha a diferença que ficou, que bacana. Eu achei, pelo menos achei que eu estou ótima nesse look. É, não sei se eu falo ao contrário, hein? Então eu amei, eu amei essa blusinha da Lelys Blanc. A sainha da Zara, não, da Forever. A gente ia fazendo merchan pra galera. E, ah, eu amei esse look. Super dia, super lifestyle, descontraída. Eu usaria ele de novo hoje, amanhã, depois. Amei. Ah, e meus sapatos. Gente, eu amo esse, o Oxford, né? Eu tenho rosa, eu tenho trato, eu tenho preto, eu tenho todas as cores. Quando eu gosto, eu vou todas as cores. Sou 10. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. A Munga faz assim, ó. Não sei nem pra onde eu aponto. Indica pra amiga. E deixe as suas sugestões. O que que vocês querem que eu falo aqui no canal? Receita Fitness, treino, dica de moda. Manda pauta aí pra gente, que a gente grava pra você. Com todo amor, hein? Então, vem com a gente, vem? Beijo. Até o próximo vídeo.